O fundo inteiro é a verdade, seja vindo a minha paz, oh, vem pra cá, oh, vem pra cá, tira as roupas dos céus menos, e que só com o seu desejo, e você não precisa, dizer nada, dizer nada, você não precisa, dizer nada, dizer nada. Tira as roupas dos céus menos, e que só com o seu desejo, e que só com o seu desejo, e que só com o seu desejo, e que só com o seu desejo,